Vem pro baile da torre sua filha da puta aproveita que hoje é seu dia de sorte Vem aqui pra torre sua filha da puta aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode, sarrar na minha glock tu pode Te dobra que lança do forte, mais tarde eu sei que tu fode Fode, 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 fode Aqui na torre tu fode, o DJPT que te fode Puxa o black de 5, puxa o black da torre Puxa o black lança do bairro 3 Vem puxar o black de 5, puxa Vem puxar o black da torre 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 Pro baile da torre sua filha da puta aproveita que hoje é seu dia de sorte Vem aqui pra torre sua filha da puta aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode Sarrar na minha glock tu pode Te dobrar que lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Aqui na torre tu fode O black lança do bairro 3 Vem puxar o black da torre 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 Porrada seca na xereca da novinha Pra flor ou o black lança aí quer foder na rua Pra ser só porrada seca na xereca da novinha Puxa o black de 5, puxa tudo Vem puxar o black da torre Puxa o black da torre Puxa o black de 5, puxa Vem puxar o black da torre